Alô Brasil, atenção beneficiários do Bolsa Família, beneficiários do Cade Único, mudanças vão acontecer. Dois deputados, esse aqui é o Tião Medeiros e também o Reginaldo Lopes, eles apresentaram mudanças e vai acarretar mudanças, problemas, muita gente poderá ser afetado com essas mudanças, com esses projetos que estão sendo apresentados. Outra coisa, muita gente que vinha falando, o empréstimo vai começar no mês de setembro, já não começa mais, mês de setembro já tomando aí encerrado, mês de outubro já sendo iniciado, quer que venha por aí, o presidente Lula estava lá nos Estados Unidos, a expectativa seria ele chegar dos Estados Unidos e assinar, sancionar o início dos empréstimos e assim fez. Veio ao Brasil na última sexta-feira, dia 27, deu posse agora a nova ministra da Educação, aliás, a nova ministra dos Direitos Humanos, deu posse e aí muita gente estava questionando, Alex, essa posse que ela teve aí, por que o presidente não aproveitou e já sancionou isso? Não sancionou, gente. Sabe por quê? Deixa eu mostrar aqui as manchetes só para você entender aí toda a sequência. Alex, o presidente Lula deveria estar aí, né, tomar um chá de se toque, muita gente esperando pegar o empréstimo, a demora foi a Câmara aprovar e o Senado, aí o Congresso aprovou e essa demora toda para o presidente sancionar. Por que isso? Dá uma nadinha aí, gente, para você ver a sequência. O início dos empréstimos do Bolsa Família, agora só em outubro, né? O Alex, teremos novidades sobre o Bolsa Família nesse mês de outubro? Teremos novas vagas, desbloqueio, mais dinheiro, mais retroativo, mais família, vou explicar tudo a você, tá? Primeiro, bora as manchetes aqui. Primeira manchete, depois da queda de Silvio Almeida, que é o ex-ministro dos Direitos Humanos, o presidente Lula voltou dos Estados Unidos na última sexta-feira, oficializou aí a nova ministra Macaé Varisso como ministra dos Direitos Humanos. A cerimônia de pós foi realizada na última sexta de 27 de setembro no Palácio do Planalto. Aí, ó, presidente Lula. Presidente, por que o senhor não sancionou? Não sancionou. E agora, ó, Lula chega ao México, já tá no México, onde participa da posse da nova presidente do país, que acontece já agora, nesse mês de outubro. Ô Alex, pelo amor de Deus, quer dizer que agora a gente vai esperar de novo? Pois é, gente, agora você que está me assistindo aí em todo o Brasil vai ter que esperar o presidente, né? Voltar do México, porque isso deveria ser tudo de forma online, eu não... sério, viu? Se fosse, preste atenção, se fosse uma coisa do interesse do próprio governo, você acha que isso já não deveria ter assinado? Seja sincero, comenta aqui, você acha que se fosse do interesse do governo, o governo já teria assinado? Pelo amor de Deus, que tanta demora é essa? Só que vem um detalhe, gente. O detalhe é o seguinte, você sabe que tudo no Brasil é necessário demorar. Parece que é coisa do outro mundo. Tudo que o Brasil faz é lento, quando é para ajudar a população carente. Tudo demora. Eu não estou aqui do lado A, do lado B, eu não quero defender esquerda, não quero defender direita, não quero criticar, porque na época do ex-presidente Bolsonaro eu criticava as coisas erradas, elogiava as coisas certas, assim como o presidente Lula. Elogiei quando eu disse, olha, novas vagas vêm aí para o pé de meia. E assim aconteceu, né? Pé de meia que está sendo pago aí a quase 4 milhões de brasileiros. Só que a crítica agora, ela demora para liberar esse empréstimo. Tem gente aí que já está aí, ó, coçando a mão para pegar esse dinheirinho. Que demora é essa? Bora às mudanças, gente. Dá uma olhadinha no teu celular porque vai ter mudanças, hein? Atenção, eu fiz uma arte, preparei uma arte, muita gente estava dizendo, Alex, como é que o governo vai cortar tanta gente? Gente, presta atenção. Quem, olha só, dá uma olhadinha no teu celular, deixa eu mostrar aqui a matéria e vou mostrar a arte que eu fiz para você entender como funciona isso, tá, gente? Presta atenção, olha só aí, ó. Projeto na Câmara pode barrar uso de Bolsa Família em apostas esportivas. A proposta é do deputado Reginaldo Lopes, do PT, lá de Minas Gerais, quer proibir a prática após estudo revelar alto volume de apostas feitas por beneficiários do programa em berço e jogos de azar. Se você não joga, mas tem um filho de maior que está no seu cadastro, assiste esse vídeo aí porque você pode perder o seu benefício. Alex, meu filho não joga, mas meu marido joga. Você pode perder porque vai respingar, vai refletir quem é o dono do Bolsa Família, se você é o titular. Então, não saia antes de entender o que é que vai acontecer. O deputado, isso aqui já é outro deputado, ó. O deputado propõe corte do Bolsa Família para quem aposta em Beto. Ele já vai, já apresentou um projeto de corte. Quase seis milhões de pessoas apostaram entre agosto e setembro quase dez bilhões de reais. E esse deputado aqui, ele propôs um projeto que prevê o corte do Bolsa Família de pessoas que apostam em Beto. A preocupação dele, deixa eu mostrar aqui, né, pra você entender. Aí tá aí, ó, o Tião Medeiros, que é o autor da proposta, tá? É o autor da proposta. Então, ele se diz preocupado com isso, mas aí eu fico pensando. Deputado, ajuda também o povo a ter o direito ao 10 terceiro? Já que o senhor tá preocupado aí nas pessoas que estão apostando em Beto, por que que o senhor também não apresenta um projeto aí, ou apoiando aí o Jardim Barbalho e também a ministra, a senadora Damaris Alves, que estão defendendo o 10 terceiro pra ser paga agora em dezembro, cujo próprio governo disse, senador, coloque aí bem claro aí, prepare um projeto aí, veja aí quanto é que vai custar se a gente for pagar o 10 terceiro em dezembro. E a qualquer momento do Jardim Barbalho vai anunciar isso. Por que que o senhor também não apoia isso aí, né? Não, mas é porque as famílias estão fazendo esse tipo de apostas e aí tem muita gente aí que tá recebendo 600 e tirando 50 reais, 100 reais, 150, nem todos os titulares apostam. Às vezes a culpa é do filho de maior que tá apostando. Deixa eu explicar aqui uma coisa a você. Pra ajudar a dar um aumento, ninguém quer, né? Dar aumento do Bolsa Família, ninguém quer. Agora pra apresentar também projetos de corte é assim, ó. É rapidinho. Concorda comigo? Tá anotando aí? Um instante se levanta, olha no teu celular. Olha, como é que vai funcionar isso, hein? Olha aí, gente, ó. Isso aqui é um exemplo do Banco Central, né? Preparei essa arte pra você entender. Você é o titular, é dono do Bolsa Família. Aí você tem o número do CPF. Esses números aqui do CPF não existem, são todos fictícios, tá? Então você é o dono do CPF, dono do Bolsa Família. Tá no seu nome. Aí você tem um marido ou uma mulher e tem um filho de maior ou um filho de menor. Então todo mundo aqui tá no seu, é, tá dependente de você. Então o que acontecer com esses CPFs aqui, o que eles usarem no seu nome é que vai pagar. Vocês estão entendendo? Por exemplo, Maria José é dona do Bolsa Família, né? O Bolsa Família tá no número dela. Seu Antônio, Débora, Severina, enfim. Então o CPF dela é essa. Só que a Maria José tem um marido, seu Antônio, que inventa de apostar. E aí o CPF dele tá vinculado à mulher, que é dona do Bolsa Família. Ou seja, ela é titular e tem um marido que depende dele, que depende dela, né? Ele tá como dependente. Aí o que acontece? O Severino, né? O marido lá da dona Maria José, tô dando um exemplo, resolve abrir uma conta na Bete pra apostar. Então, o Banco Central rastreou o CPF na conta da Bete, que foi feita a aposta. Aí o Banco Central disse ao Ministério do Bolsa Família, o governo, ó, esse CPF aqui, número tal, que tá, que é dependente do Bolsa Família, né? Que é a esposa, por exemplo, do, 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 da dona do Bolsa Família aí, que é titulada, fez uma aposta. Então o governo não quer saber se é seu marido, se é seu filho de maior que fez a aposta. Quem vai pagar, quem vai responder é você. Vocês estão entendendo? Então você que pode perder o seu benefício, porque o marido jogou. Então, o que é que deve ser feito? Primeira coisa, converse com a pessoa que aposta. Se é seu marido, chama ele assim, senhor, meu amor, não aposte mais, senão a gente vai perder o Bolsa Família e vai acontecer isso. Seu filho de maior, aposta. Meu amor, não aposte, porque senão a gente vai perder isso. Se você não fizer isso, você que vai pagar o pato e vão cortar o seu Bolsa Família. Se ele não aceitar, você vai ter que ir no CRAS e desligar ele. Meu marido, eu quero tirar ele do meu programa, quero tirar ele, eu não quero, porque ele está apostando aí, eu não vou responder por isso. Tem um filho de maior que é teimoso, está fazendo esse tipo de aposta, tem que ir no CRAS e desligar. Desligue ele antes que você seja desligada do Bolsa Família. Então, esses dois projetos é para cortar quem usa dinheiro público em apostas, de tigrinho em apostas de Betis. O governo só quer imposto. O governo aprovou essas empresas de apostas e deixou o Brasil, o país que é abençoado, deixou essas apostas entrarem no país e agora o Brasil, o governo está vendo aí 10 bilhões de reais. Olha, você quer dizer que esse dinheiro todinho é de Bolsa Família? Entendo que não. Presta atenção. Especialista, já vi vários dizendo o seguinte, você tem um marido que faz um bico, vende frutas, vende laranja, vende pastel, enfim, tem um bico, só que não é informal, é informal, ele não tem carteira assinada. Ele ganha lá seu dinheirinho, mas está no seu Bolsa Família como dependente, só que com o dinheirinho dele, ele faz as apostas dele. Então, não é o dinheiro do Bolsa Família, o dinheiro é dele, mas o governo não entende assim. O governo entende que você que está usando o dinheiro, ou você, ou seu marido, ou seu filho. Você tem um filho de maior, 18 anos, ele vende sorvete, vende picolé, tem uns bicos dele, tudo informal, ganha um dinheirinho, ele aposta. O governo não entende que a aposta que ele está fazendo é o dinheiro dele. Não, o governo entende, como ele não está trabalhando carteira assinada, então quem responde é a mãe. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, vai sobrar para o titular do Bolsa Família. Então, as mudanças serão essas. Agora, o qual seria o certo? Seria o certo o seguinte, as bets, qualquer bet que alguém for tentar abrir, se tiver lá o registro do CPF do Bolsa Família, seja ela titular ou dependente, a bet não deveria autorizar. Devia ser assim. Só que são muitas pessoas que apostam. E aí o governo vai dizer o seguinte, a gente vai receber os próximos CPFs. Se a gente descobrir, se a pessoa continuar apostando em bets, vai perder o Bolsa Família. Já pode fazer isso? Não, agora não. Mas vai ter aí uma forma, eles vão regulamentar esses dois projetos. Se dando certo, se for aprovado, que deve ser aprovado, então eles vão dar um prazo. Pare de apostar. Aí eles vão dar uma advertência, vão mandar uma mensagem de bloqueio. E se a pessoa continuar, será punido ou punida, vai perder o seu Bolsa Família. Então, essas mudanças serão desse jeito que você está ouvindo. Quando é que vai ser apresentado? O governo tem pressa, porque pegou mal, 10 bilhões de reais. Mais de 5 milhões de pessoas que estão recebendo o Bolsa Família e estão apostando, o governo diz, se o Bolsa Família tem 20 milhões e 800 mil e 5 milhões apostaram, isso quer dizer que uma pessoa a cada quatro, uma pessoa a cada quatro do Bolsa Família estão apostando. E aí, tesoura vão ser cortadas. A partir de quando? Não se sabe. Mas eu quero me antecipar. O governo vai querer se aprovar isso com urgência. Por isso que eu digo, para ajudar o povo pobre com aumento, não tem pressa. Para aprovar um 10 terceiro do Bolsa Família, não tem pressa. Para aprovar novas famílias no Vale Gás, não tem pressa ou não tem dinheiro. Agora, para cortar, meu amigo, olha aí a prova do empréstimo. O empréstimo demorou passar na Câmara, demorou passar no Senado e está demorando agora com o presidente Lula, que veio dos Estados Unidos sexta-feira, deu posse e viajou para o México. Já deveria ter sancionado. Eu quero deixar bem claro, eu sou contra o empréstimo, mas eu sei que tem muita gente aqui no nosso canal diz, Alex, eu quero empréstimo porque eu já tenho um negócio, eu quero pegar 6 mil que eu quero comprar produtos aí para o meu salão, manicure, pedicure, eu quero comprar material para vender hambúrguer, sanduíche, enfim. Então, nesse caso, cada história, cada caso é um caso. Então, eu sinceramente, se for perguntar, você é a favor do empréstimo? Eu sou contra, mas é melhor você ter a chance de pegar do que quiser e não ter disponível. Então, empréstimo ainda, falta o presidente Lula agora chegar do México, ele vai lá participar do evento, que vai ter a posse lá da presidente do México e depois disso, se não tiver nada agendado, volta e aí a gente vai acompanhar durante essa semana o que é que vai acontecer. Ok? Certinho? Tranquilo? Deixa eu trazer notícia boa também, hein? O ministro Edton Dias confirmou que agora, nesse mês de outubro, pagamento que vai começar dia 18 de outubro, dia 9, dia 10, dia 11, vai começar a atualização. Atenção, ó, dia 9, dia 10, dia 11, já vai começar a atualização do aplicativo. Confira o que vem por aí, tá? Tem família que já atualizou, que estava bloqueado, o ministro disse, vai ter desbloqueio? Vai. Tem muitas dessas famílias que vão ser desbloqueadas e vão ter direito a receber o tal do retroativo? Vai. Tem muita gente que vai receber até quatro meses, meses. Agora, no mês de outubro. Tem novas famílias que vão receber pela primeira vez, que é a tal da filha de espera. Isso aconteceu nesse mês de setembro. Outubro, teremos também novas famílias. Tem a questão do Vale Gás. Tem gente que vai receber o Vale Gás pela primeira vez. Quantas famílias? Não se sabe, mas que teremos novas famílias, tá? E temos duas listas, que é a tal da regra de proteção. Tem família que está recebendo 300, que já fez a atualização e vai voltar a receber 600. Tem família que está recebendo, por exemplo, 900. Infelizmente, deve cair na malha da regra de proteção e vai receber a metade, tá? Então, o governo vai anunciar também essas regras aí de proteção. Uma nova... São duas novas listas, agora no mês de outubro, ok? Tem gente dizendo, Alex, do jeito que você falou, estou recebendo aqui links para eu fazer minha inscrição do Gás para Todos, ó. Pois é, gente, não caia nesse golpe, né? Eu já venho alertando aqui. Esses links são bandidos, são criminosos, né? Golpistas, essas quadrilhas que, inclusive, a Polícia Federal está investigando. Se chegar para você um link dizendo, foi aprovado o novo Gás para Todos. Começa em janeiro, faça sua inscrição. Você já sabe, ó, o Alex já me avisou, isso é golpe. Não caia nisso. É a mesma história do empréstimo. Tem gente que recebeu nesse final de semana, entre quinta e sexta, 26 e 27 de setembro, dizendo, já foi aprovado o empréstimo de seis mil. Faça agora o seu, clica aqui, aí coloca um link, a pessoa clica, né? Pronto. Aí começa a colocar nome, banco, CPF, caiu nas mãos do bandido, do criminoso. Então, todo cuidado, nada de cair nessa história de links. Nada, tá, gente? Mandou um link para você. Ah, mas foi um primo meu que mandou um amigo meu, amiga minha. Não caia nisso. É golpe, tá, gente? É golpe, tá? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Alex, semana começando, dá uma palavra para a gente aí. Palavra, gente. Palavra. Confiança, esperança. Onde está seu coração? Está em homens? Está esperando em políticos, em promessas? Aliás, semana é uma semana importante, né? Próximo domingo, dia seis, vamos ter as eleições. Vote em pessoas que realmente lhe representam. Essa história de raposas velhas, vereadores, prefeitos, vereadores com cinco, seis mandatos, que não fazem nada, só balançar a cabeça. Homem, pelo amor de Deus, tira esse homem aí, coloque gente nova, tá? Cuidado com quem você vai votar. Domingo, você vai colocar uma pessoa que vai lhe representar, tá? Palavra de hoje diz o seguinte, Salmo 37 diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele vai te conceder os desejos do teu coração. Olha só, os desejos do meu coração serão concedidos por Deus, desde que a gente apresente. Fale com Ele. Deus quer ouvir o seu pedido, o seu clamor. Alex, Deus não sabe todas as coisas? Sabe, mas fale com Ele, como estou falando com você. Senhor, eu clamo, Pai. Abre portas de emprego para o meu marido, para o meu filho que terminou os estudos, tem 19 anos, já mandou o currículo para todo canto, ninguém chama. Ó Senhor, meu filho está internado. Ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos, cura meu filho. Ó Senhor, os médicos me enganaram. Estou desenganado. Sério que eu estou com esse problema de saúde que não tem mais cura. Eu sei que eu confio em Ti, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos e vai me curar. Começa a falar do que você precisa. Deus precisa ouvir o seu clamor, sabe? Entrega o teu caminho, os teus sonhos a Ele. Confiança apenas em Deus. Livro de Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Que palavra linda, né? Descansa no Senhor e espera nele. Glória a Deus. Aleluias. Eu fico observando quantas pessoas que passaram esses últimos dias chorando, tristes, pessoas ansiosas, depressivas, esperando uma providência de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele vai fazer a provisão na sua vida. Ei, vou repetir. Deus vai fazer a provisão na sua vida. Agora, para que isso aconteça, procure estar na presença do Senhor. Se afaste, pelo amor de Deus, se afaste do pecado. Você já está notando o que está acontecendo lá no Israel? Todo mundo criticando Israel, gente. Inclusive, até o próprio presidente criticando Israel. Pelo amor de Deus, Lula, pelo amor de Deus, o Senhor não me representou naquelas palavras. Pediu, inclusive, o pessoal lá saiu quando o representante de Israel foi falar. O nosso país é abençoado até hoje porque sempre fomos a favor de Israel. Se você não conhece a palavra de Deus, Israel é um povo escolhido por Deus. Quem trata com Israel é o próprio Deus vivo, nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, nada de se levantar contra Israel. Israel é um povo escolhido, um povo separado. Se somos abençoados até hoje, é porque nunca nos levantamos contra Israel. Sempre os nossos governantes foram a favor. Não é agora que estão contra Israel. Pelo amor de Deus, é lamentável as declarações que foram dadas. Por que o Senhor não falou nas Nações Unidas contra a Venezuela? Ninguém, ninguém é a favor da Venezuela na Europa, nos Estados Unidos. Todo mundo criticando, todo mundo fugindo lá da Venezuela. O presidente Lula chegou lá e não disse nada contra a Venezuela. Era para ter dito. É um ditador, é uma pessoa que está acabando com a Venezuela. É um povo bonito, trabalhador, mas está fugindo da Venezuela porque está correndo da opressão, da perseguição. Para você que não sabe, só nessas últimas duas semanas aqui no Brasil foram mais de 14 mil pessoas. 14 mil famílias que entraram no Brasil através do estádio de Roraima. Sabe por quê? Fugindo da opressão, da fome, da perseguição. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Gente, guerras e mais guerras. Agora, só para você ter uma ideia, entrou agora contra Israel, o Líbano, o Irã está de luto e já levantou, disse que vai atacar Israel. Eu fico pensando assim, é o cumprimento das profecias. Eu sei que se levanta e Deus derruba, porque quem se levanta contra Israel já está derrotado. Então, entenda, estamos vivendo os últimos dias nessa vida, estamos vivendo os últimos momentos nessa vida. Tudo que está acontecendo agora, a palavra de Deus está dizendo, isso vai ser cumprido. Perseguição, fome, rumores de guerras e guerra. Já basta a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mais de dois anos. Guerra do Israel se defendendo contra o Hezbollah. Agora, o Líbano se levantando, o Irã se levantando, vários países ali daquele Oriente Médio querendo se levantar contra Israel. Pelo amor de Deus, eu fico pensando assim, que situação estamos enfrentando? Então, que você ore, coloque Israel também nas suas orações. Você vai orar pelo seu filho, pelo seu marido, para que Deus faça a provisão? Ore também pelo povo de Israel. ore por Israel, que é o povo escolhido por Deus nessa terra, tá? Fica com essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem dúvida, peça a Deus, Senhor, o que é que representa o povo de Israel para o restante do mundo? Você vai, Deus vai falar com você. O que é que significa isso? Deus escolheu o povo de Israel quando estava sendo escravizado. Só para você ter ideia, o povo hoje não entende, acha que, ah, porque estão criticando. Não, gente, é histórico. Ninguém pode se levantar contra Israel. Lembre-se disso. Seja a favor, ore pelo povo de Israel, independente de seja figura A, figura B. Quem criticar, diz, ó, se afasta de mim. Eu estou com Israel, que é um povo escolhido por Deus. Quem trata com Israel é o próprio Deus vivo, tá? Fica com essa palavra. Entenda o que está acontecendo, tá? Jesus está às portas. Vou encerrar por aqui. Quero dizer apenas uma coisa a você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ó, vou repetir. Você que está enfrentando uma situação difícil, está no deserto, está numa prova, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, uma nova solução, uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, uma transformação vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Se não fosse isso, todos nós estaremos condenados. Deus é fiel, infelizmente nós não, mas Deus é fiel. E Deus sabe trabalhar justamente naquelas horas que a gente mais precisa, onde a gente não consegue fazer mais nada. Chegou no nosso limite e ali é a introdução divina. Deus entra naquele momento. E eu vou profetizar para você nesse momento. Tem muitos que estão orando, pedindo uma libertação, uma transformação, uma abertura de emprego, uma cura. Deus está ordenando os seus anjos para mandar a tua bênção, para mandar aquilo que você espera, fazendo uma provisão, uma vitória, um galardão. Receba de Deus. Coisas boas virão para você. A única coisa que eu digo é, ore, continue perseverando na oração, que a tua bênção vai chegar. Receba de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está ordenando os seus anjos para mandar as suas bênçãos, o seu, para responder o que você vem questionando. A tua resposta vai chegar nesses próximos dias. Aguarde. Coisa boa vem por aí. Continue orando. Persevere a oração, que na hora certa Deus vai te dar a vitória. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Pós todas as coisas em Cristo que me fortalece. Crê em Deus, crê em Jesus como Salvador. Pós todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vou ficar por aqui, tá? Pega esse vídeo, compartilha no seu grupo WhatsApp, com os amigos, familiares, parentes. Não esquece, tá? Dá o like, dá o joinha, faz isso, dá essa moral. Você que é novato aqui, está entrando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Tem o teu nome escreveu, esse aqui, destacado em vermelho. Clicou nele, vai aparecer um sininho. Desse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? A qualquer momento teremos o resultado do 13º, hein? Os senadores vão anunciar a qualquer momento quanto vai custar para pagar o 13º e aí poderemos ter uma votação com a comissão e posteriormente com o Congresso. Deus queira que dê certo. 13º em dezembro. Eu acredito. Hashtag quero 13º no Bolsa Família já. Mãe solo que tem crianças menores de seis anos que recebe o Bolsa Família. A qualquer momento vai sair uma lista com 12 mil mães que terão direito a mais, ó. Trezentinho, hein? São as mães de Pernambuco. Fiquem atentas aí. Ok, pessoal? Dia de bênção. Segue a gente lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí